A responsabilidade da troca imediata de produtos com defeito é do fabricante. Esse foi o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça ao julgar uma ação contra as lojas americanas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ou fabricante tem a obrigação de apresentar uma solução aos produtos com defeito em até 30 dias, no caso de artigos não duráveis, e 90 para os artigos duráveis. Apresentando esse defeito, apresentando ao fornecedor o produto, o fornecedor tem até 30 dias para achar uma solução, ou arrumar, ou consertar aquele defeito, ou propor a troca do produto. Se ele não resolver nesse prazo de 30 dias, o consumidor terá a opção de pedir o reembolso do valor que ele pagou, ou pedir um abatimento do preço, ou a substituição daquele produto por outro da mesma qualidade. No Rio de Janeiro, uma norma interna de uma rede de lojas que estipula um prazo menor para a troca de produto com defeito no estabelecimento foi parar na Justiça. No processo, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusava as lojas americanas de conduta ilegal, por oferecer o prazo de apenas 3 dias para a troca de produtos com defeitos na loja. Após esse período, o consumidor era orientado a procurar a assistência técnica do fabricante. De acordo com o Ministério Público, esse prazo não respeita a regra imposta pelo Código de Defesa do Consumidor. A Justiça Fluminense, então, determinou que a rede fosse obrigada a mudar a regra interna, sob pena de multa de 50 reais para cada recusa de atendimento. A rede de lojas recorreu ao STJ. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, esclareceu que a troca imediata do produto, apesar de ser recomendada, não é imposta ao fornecedor, mas ao fabricante. Com esse entendimento, os ministros da terceira turma concluíram que a norma da empresa não impede a substituição do produto. Por isso, restabeleceram a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a rede de lojas. Legenda Adriana Zanotto